pois muito bem olha aqui que maravilha rapaz eu gosto muito dessa criação muita abençoada se adapta muito bem aqui é o nosso sertão nordestino é uma riqueza a gente se deparar com esses jumentinhos aqui no sertão das marrecas olha aí como é que tá a vegetação tudo seco até comida forragem para eles está um tanto difícil aqui duas fêmeas e um macho ali do outro lado três exemplares aqui do jumentinho que teve uma entrada triunfal lá em jerusalém carregando no lombo jesus cristo e aqui tudo seco aqui é por lá que a gente vai ver porque ali tem um riacho aqui aqui é o sertão das marrecas bem próximo a sobral gosto muito porque sei do valor desse jumentinho sobretudo no passado carregavam água botavam lenha tudo quanto era de peso porque é um animal de muita força e de muita utilidade hoje praticamente só para carnaubal para carregar palha de carnaúba essa árvore aqui olha aqui é o símbolo do nordeste foi tirada aqui a palha isso é exportada os grandes países muita utilidade aqui para nós para vassoura esteira até coberto de casa no passado se cobria com palha de carnaúba mas hoje vai fazer tantas coisas tantas coisas industrializadas eu me aproximar aqui cada vez mais para vocês ver assim com todo esplendor esses jumentinhos aqui olha uma maravilha passando aqui pelas estradas esse aqui está preso aqui dentro do cercado e aqui é a estrada das marrecas estrada vicinal terra batida aqui tem uma criaçãozinha aqui tem uma criaçãozinha também de animal estou vendo ali um burrinho tem uma cabecinha de gado agricultor se rebola de todos os modos e ali uma proteçãozinha para poder aguentar o sol quente se bem que agora está nublado por aqui olha aqui é uma maravilha muitos pássaros aqui cantando cedo pela manhã aqui no sertão das marrecas sobrar o Ceará você que está vendo nosso vídeo se inscreva em nosso canal e aí eu quero mandar um abraço para todos os nossos inscritos pela valorização ao nosso trabalho nosso canal é intitulado sertão em Conchagas Lopes porque a gente mostra sobretudo o sertão maravilhoso apesar de ser seco muita estiagem que a gente só tem duas estações que é inverno e verão mas todas as duas são essenciais para a sobrevivência dos animais porque no verão também tem muita fartura verão aliás é sinônimo de saúde até as doenças se afastam quando chega o inverno que são apenas quatro meses apenas quatro meses aparece tantos insetos é dengue é tantas doenças no verão não parece que o sol abre e proporciona muita saúde para todos nós pois é isso meus amigos um abraço então a todos bom dia vamos levar como lembrança esse sol nublado essa estradinha bonita os animais abençoados aqui no sertão das marrecas um abraço então a todos e muito bom dia o que eu acho que é o 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 que